E essa dupla tem meu respeito, aí são feras. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma oficina mecânica na cidade de Patinga. Aí ó, 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 olha o fogaréu. E aí, oficina mecânica, né? Aí tem material de combustão, né? Olha o combustível, meu Deus do céu. 15 mil litros de água foram utilizados pelo corpo de bombeiros para o combate às chamas. E tá vindo outra dupla de fera aqui pra repercutir. Eu vi a imagem ali, ficou tudo queimado, hein, Marcos? Boa tarde pra você e para o Rodney aí. Olá, Nico. Boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham. Ô, Nico, felizmente não houve registro de vítimas neste incêndio que foi registrado em uma oficina mecânica no bairro Vila Celeste, aqui no município de Patinga. Porém, as chamas, né, que se espalharam rapidamente pelo local, atingiram danos materiais no estabelecimento. Pra você ter uma ideia, 12 veículos que estavam no local foram atingidos, além da caixa d'água do estabelecimento. O fogo também atingiu a caixa d'água de um estabelecimento vizinho a essa oficina mecânica. O corpo de bombeiros foi acionado para o trabalho, né, de combate às chamas desse fogo que se alastrou na oficina mecânica. E foram utilizados aí cerca de 15 mil litros de água para combater o fogo. Até o momento, Nico, não se sabe o que provocou este incêndio nesta oficina mecânica no Vila Celeste. Portanto, as causas agora serão investigadas. Nico, eu volto com você. É, as causas sempre têm que ser investigadas porque é aquela história, né, Marcos? Mas precisa avaliar a questão de ser um incêndio acidental, decorrente de alguma coisa lá, circuito elétrico, alguma pane. Ou também, nunca é descartado de imediato a hipótese de ser um incêndio criminoso. Vai saber, vai saber, né? A destruição ficou por conta lá. E os carros que não têm seguro, hein, ô Nike? O carro ficou lá para trocar o freio. Quando o dono vai buscar, cadê o carro? Era melhor ter deixado ele sem freio, né? Cruz, credo, misericórdia. Ah, não, gente. Não está... É prejuízo um em cima do outro. Marcos, Marcos, misericórdia, Marcos. Forte abraço para você e para Rodney Ferreira. Essa dupla é fera também, filho.